Música Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo pra vocês e desse vídeo aqui estarei ensinando a vocês a como executar qualquer webcam de qualquer notebook, de qualquer Windows que vocês estiverem usando. Clica com o botão direito em cima de meu computador, propriedades, vai em gerenciador de dispositivos, procura a opção dispositivos de imagens, olha só, esse é o driver da webcam, então a webcam está aqui ativada, está instalado o driver, se não tiver instalado o driver, vocês procuram no fabricante que com certeza vai ter aí pra instalar. Normalmente depois que você instala o Windows, ela já vem instalada já com os driverzinhos do Windows aí. Bom, primeiramente a gente vai no download, aonde que a gente baixou ela, ela vem assim tá, vamos copiar ela, vamos jogar em iniciar, computador, descolocar o C e pode colar ele aqui mesmo, ou qualquer lugar que vocês preferirem, vai ter que ter a pasta dentro do seu computador. Vocês podem renomear, vou deixar aqui mesmo o webcam. Lembrando pessoal que isso aqui é um aplicativo executável, tá? Então o que a gente vai fazer, a gente vai abrir a pasta agora, o webcam, vamos transferir o atalho para a área de trabalho, enviar para a área de trabalho, criar atalho, beleza. Vamos alterar o ícone agora, clica com o botão direito em cima do ícone, vai em propriedades, alterar ícone, lá embaixo. Clique em procurar, vamos aonde que foi baixado aí o programinha aí. Aí eu deixei um ícone para vocês na pasta aí, cliquem em abrir, cliquem em ok, cliquem em aplicar e cliquem em ok. Pronto galerinha, pode fechar aqui. Vamos executar agora, para ver se ela ativa. Normal, pede permissão de administrador, cliquem em executar. Olha só galerinha, se a sua webcam estiver instalada aí e vocês não tiveram executável, esse programa aqui ele executa qualquer webcam que tiver no computador de vocês. Galera, esse é o tutorial que eu queria passar para vocês, um tutorial bem bacana mesmo, beleza. Espero que vocês gostem, se inscreve no canal aí que sempre terá novidades para vocês aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho